Então vamos falar aqui agora do método. Apenas uma explicação. A metodologia que a gente vai desenvolver aqui, que eu adaptei para o ambiente de engenharia, é o que? A gente tentar simular dentro do Prime como se fosse o dia a dia de um projetista ou do engenheiro de desenvolvimento de um projeto dentro do setor de engenharia de uma empresa, certo? E por que isso? Se a gente vê aqui, a gente tem dois cubos mágicos. Esse primeiro aqui, esse cubo 3x3, ele está todo organizadinho. Isso aqui representa a metodologia tradicional de ensino, aonde vem tudo sequenciado certinho para a gente estar aprendendo. Porém, a hora que você vai trabalhar numa empresa ou colocar em prática aquilo ali que você aprendeu no curso, que você vai para o mercado de trabalho, o que acontece? O mercado de trabalho é isso aqui. Vem tudo misturado, tudo de qualquer jeito e não vem pouca coisa. Vem muita coisa. Vem uma enxurrada de solicitação, de dica, de projeto, tudo de uma vez para você fazer. E aí cabe a você pegar aquele seu conhecimento conhecimento que você aprendeu sequenciado aqui e ver aonde você vai conseguir aplicar ele, né? Então, a ideia do Prime é isso. É não ensinar do jeito do método tradicional, ensinar um método bem prático, né? Então, essa é a ideia conceitual do Prime, o que a gente vai ter dentro dele, como vai ser entregue, para quem que é e como utilizar o Prime, né?